Bom, galera, e hoje, tá? Pra quem é de bom dia, é bom dia, boa noite, é boa noite, boa tarde, boa tarde, tá certo? Não sei qual o horário que vocês vão estar vendo este vídeo. Então, hoje nós vamos estar colocando aqui, acrescentando nos sistemas, no Rockt Launch Wii, para vocês, o Super Nintendo. Não pode faltar, né? Todos sabem que o Super Nintendo é um videogame maravilhoso e não pode faltar nos nossos sistemas, tá? Então, vamos lá. Veja bem, galera, eu vou emular o meu Super Nintendo com o emulador MES, tá, galera? Tem esse emulador aqui, ó, vou abrir pra vocês verem. Esse emulador é fantástico demais da conta. Eu gosto muito. Muitas pessoas não usam, tá? Eu creio por não saber fazer ele emular, tá? Mas, olha aí, ele é muito bom, tá? Ele é como se fosse o MAMI, tá, galera? Como se fosse o MAMI, tá? Então, eu vou usar aqui a versão 2.5, tá? Juntamente aqui com o Mitsui, tá? Que é o mesmo, é MES, porém, com uma cara diferente, que onde vocês vão estar, vai estar parecendo os jogos, tá? Que é essa cara aí que vocês estão vendo, tá? Então, veja bem, galera. Ele é a mesma coisa como se fosse o MAMI. Eu adoro emular com ele. Então, vamos lá. Só estou mostrando pra vocês com qual emulador nós vamos emular na Frontend, tá certo? Então, como sempre, vamos lá pro nosso Hopped Launch UI, tá? Aqui, eu vou em Global, tá? Vou vir aqui na parte emuladores, ou melhor dizendo emulators, e vou acrescentar aqui o meu Super Nintendo. Então, vamos lá. ADD New emulador, tá? Vou dar o nome do meu sistema. Deixa eu pegar aqui o nome do Super Nintendo, tá, galera? Eu já separei aqui algumas coisas, pra não demorar muito, tá? Os vídeos estão ficando muito grandes. Então, deixa eu ver aqui. Tá? Deixa eu já copiar o nome, pra digitar lá, colocar lá certo, tá? Pra não haver erro. Então, aqui o nome vai ser, tá? Super Nintendo Entertainment System, tá? A PET, né? Como sempre, você já sabe que PET é o emulador, tá? Nós vamos lá na pasta do Hyperspin, emuladores, e como eu já falei pra vocês, vou estar emulando com o MES, tá? Eu vou escolher aqui o MES 32-bit, em vez do 64-bit. Por quê? Porque, às vezes, quem for baixar aí, quando estiver pronto essa front-end, às vezes tem um PC de 32-bit. E se eu colocar 64-bit, não vai rodar, tá certo? Então, 32-bit vai rodar tanto pra 64 como pra 32, tá? Então, por isso, eu vou escolher 32-bit. Aqui, eu uso 64-bit, o meu PC, tá, galera? Vou marcar aqui, ó, Virtual Emulator, tá? A extensão, eu vou ver qual é a extensão das minhas ROMs, tá? Dos meus jogos. Então, os meus jogos vão estar... Eu deixei separado aqui, galera. Então, deixa eu ver qual que é a extensão dos meus jogos. Aqui, a extensão dos meus jogos são CFC, mas pode ser... Podia ser ZIP, podia ser RAR, podia ser 7Z, então... Tá, galera? Por isso que eu estou verificando. Aqui, ó, tem ROMs aqui, tem jogos aqui também com SMC, tá? Então, deixa eu ver se tem mais algum formato aqui. Então, acho que é só isso, galera. SFC e SMC. Então, bacana. Então, eu vou colocar aqui, ó... É... SMC... Barra... SFC... Barra... E vou colocar os outros formatos, galera. Que na qual... Se depois eu quiser acrescentar... Outros... Outras ROMs... Eu posso, tá? Ó... 7Z... Tá? Hum... Creio que é só esse formato aí. Beleza. O módulo que eu vou estar usando, galera... Como eu estou usando o MESUI, vai ser o MES, né? Vai ser o MES mesmo, tá? Então, vamos lá, ó. Módulo, tudo certinho. Vocês vão vir aqui, ó... No disquete, vão salvar. Salvou? Bacana, ó. Vamos ver ele. Ó, ele já vai estar aqui embaixo. Tá? Lá embaixo. Aqui, ó. Tá? Já vai estar aqui. Então, bacana. Beleza. O que é que nós vamos fazer agora? Agora, nós vamos acrescentar ele aqui, ó. Tá? Na seleção de sistema. ADD New System. Tá? Nome do emulador. Tá? Tem que estar igual lá que vocês colocou em Global, tá? Emulators. Então, Super Nintendo. Vou dar um Next. Aqui, tá pedindo a emulação, tá? No qual que a gente configuramos ele. E nós damos o nome de Super Nintendo Entertainment System. Tem que estar aqui dentro, tá, galera? Vai aparecer como Global aqui dentro. Aqui, ó. Tá? Então, nós vamos escolher ele. ADD New Emulator System. Vamos dar um Next. Aqui, galera, ó. Vai estar pedindo os jogos, tá certo? O caminho dos nossos jogos é... No meu caso aqui... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. O caminho dos meus jogos é... Hyper Spin, tá? Passar Hyper Spin. Emuladores. E está aqui, ó. Super Nintendo Entertainment System, tá? Vou dar um OK. Vou dar um Next. Vou mandar gerar a Database, tá certo? Que é a primeira opção. Vai fazer a contabilização dos jogos. Vou dar um Next. E um Finish. E vou dar um Sim. Neste momento, ele vai estar contando quantos jogos eu tenho na minha pasta de jogos, tá certo? Do Super Nintendo. Então, vamos lá. É rapidinho. Aí, ó. Ele contabilizou 818 jogos. Então, vou dar um OK. Tá certo? Neste momento, podem ver que ele já apareceu aqui do lado esquerdo. Tudo certinho. Com o ícone do videogame, tá? Se eu vier aqui, ó. Em Games. E mandar dar um... Um Next. Aqui, ó. Tá? Um Audit. Aqui, ó. Tá? Tá tudo em vermelho. Tudo bonitinho, tá? Vamos entrar em um jogo aqui pra ver se vai funcionar. Já tem que estar funcionando, tá, galera? Bom. Pelo menos na minha concepção, tá? Então, vamos lá. Vou escolher aqui o Aladdin. Tá? E vou mandar download. Olha aí, galera. Que beleza, hein? Ó. Funcionou 100%. Tá? Olha aí. Muito lindo, por sinal. Tá? Deixa eu dar um Enter aqui. Pra começar rápido. Ó. Show de bola. Depois é só melhorar a imagem, tá? Tem uns plugs pra fazer a melhora da imagem. Isso aí. Depois eu faço, tá? Então, voltamos aqui, certo? É... Já sabemos que tá funcionando. É... O que que a gente tem que fazer agora? Eu vou fechar aqui, tá? Vou abrir lá o Hyperspin. É... Vamos ver como é que tá lá. Tá? Eu já andei adiantando os temas, tá, galera? Porque pra não ficar o vídeo grande, você já sabe, nos primeiros vídeos aí, tá? Ah, vocês já aprenderam como fazer isso. Tá? Bom divertimento. Ó o tema aí, todo bonito. Tá? Tá aqui os nossos jogos, tá? Ó. Podem ver que tá sem vídeo. Tá? Porque está copiando lá os vídeos. Tá, galera? Vamos esperar acabar de copiar aí. Tá? Deixa eu ver aqui. Ele tá aqui, ó. Tá copiando. Tá aqui, ó. Tá copiando. Vamos esperar ele acabar de copiar, galera. E já volto, tá? Ó, galera. Já está acabando de copiar. Acabou. Tá certo? Então, nossos vídeos já estão lá, tá? E, enquanto isso, nós já estamos fazendo aqui também as nossas Wells, tá? Olha aqui que bacana, ó. Eu tenho que aumentar o tamanho da minha Backglass, tá certo? Deixa eu diminuir o tamanho da Wells. E tem que aumentar o tamanho da Backglass, tá? Ou o Background. Então, vamos ver aqui. Aqui, ó. Vai ficar topzera, tá, galera? Ó. Vou colocar ela... Vou colocar aqui 375. Vou diminuir um pouquinho. 395. 385. Aqui, eu vou colocar 450. Vou deixar desse tamanho aí, tá, galera? Desse tamanho aí. Agora, nós vamos acertar nossas Wells, tá? Lá dentro. Eu quero ela... Bem pra cá. Aí, ó. Aí, assim, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Deixa eu ir passando alguns aqui pra ver se não vai ficar fora, tá, galera? Então, eu... Eu decidi fazer com o próprio joystick, tá, galera? Do... Do Super Nintendo. Aqui, eu acho que fica legal. Ó, eu acho que não vai ficar nenhum afora, não. Eu posso até diminuir aqui, ó. Opa. Posso até diminuir um pouco o tamanho, se for o caso. Aqui, ó. Acho que diminui muito. Posso deixar 230. 230. É. Eu acho que aí fica legal, viu, galera? Então, vamos mandar fazer? Tá. Vamos. Save list. Tá. Vou mandar salvar no mesmo lugar. Tá. Da mesma Wells do Super Nintendo. Vou mandar substituir ela, não tem problema. As que estão lá. Tá. Ó. E vamos deixar fazendo aí. É rapidinho aqui. Eu não vou nem cortar, não, tá, galera? É... É... Rapidinho. São apenas 827. Tá. Wells. Eu tenho 818 jogos. Então, tá dando aí aproximadamente... 818 pra 827. 9 é Wells a mais. Tá. Então, vamos lá. E galera, é muito fácil, tá? Igual eu já havia dito nos outros vídeos. Você só tem que ter... É... Um pouco de intuição e... E desenvolvimento. Tá. Ou melhor dizendo, resumindo. Ideias, tá? Se você tiver ideias, independente se outras pessoas gostam ou não gostam. Tá. A ideia é sua. Se você gostou, é o que importa, tá? Então, vamos lá. Tá terminando aqui. Tá. Ó. É rapidez. Voila. Terminou. Posso fechar, tá? Se eu for lá, onde está o meu Hyper Spin e ir lá na pasta Mídias, tá? Vai estar tudo aqui, ó. Tá? As artes que nós fizemos. Olha aqui que lindeza, galera. Olha. Tá. Ficou o máximo. Gostei pra caramba. Adorei. Então, vamos lá abrir o nosso Hyper Spin. Tá, galera? Pra ver como que ficou lá depois de prontinho, tudo bonitinho. Lembrando que isso aqui é de vocês, tá? De vocês que é assinante do canal e de vocês que é membro, tá? Ó. Bom divertimento. Olha aí que maravilha, galera. Ficou lindo demais. Olha aí. Tá? Então, isso aqui é de vocês, tá? Que são assinantes e membros do canal, tá? Só vocês vão ter isso daqui, tá? Mais ninguém que não seja assinante do canal ou membro do canal não vai ter, tá? Aqui, galera. Teve algumas aqui que ficou sem, tá? Mas isso daqui é só acrescentar depois, tá? Ou então, eu posso vir aqui e fazer isso daqui. Deixa eu vir aqui no Hyper HQ, tá? Porque ele vai me dar só as que tiverem lá. Vou colocar na mesma configuração dos outros, tá? Vou vir aqui. Wells, Chose, exemplo, Sega Genesis. Deixa eu ver como que tá marcado o Sega Genesis aqui, ó. Pra mim, colocar no estilo de navegação, ó. Wells. Beleza. Só tá em Wells. Então, todos os Wells que tiver lá, tá? Vai aparecer. Ó. Vou marcar aqui Wells. Wells, aqui, retorno, tá? Aqui eu vou marcar esses dois de baixo e vou desmarcar esse de cima. Deixa eu ver se ficou igual. Ficou igual. Então, é isso aí, galera. Vou fechar e vou abrir lá novamente. Vocês vão perceber que aquelas que estão sem Wells não vão aparecer, tá? Só vão aparecer no momento que eu colocar o Wells lá dentro. São poucas. Deve ter somente umas 10 que estão sem Wells, tá? Aí, infelizmente, tem que criar na mão. Ó. Bom divertimento. Olha aí, galera. Tá certinho. Tá? Ó. Nossa, ficou show demais, tá? Olha aí. Esse jogo maravilhoso. Deixa eu ver o outro jogo aqui. Eu gosto muito do Super Nintendo. Deixa eu ver aqui. Aero. Esse aqui é bom demais. Tem o 2, tá? Aladdin. O Aliens. Vamos entrar nesse Aliens aqui, tá, galera? Vamos lá. Então, galera, tá aí, ó. Tá vendo? Tá funcionando direitinho. Tá? A qualidade da imagem depois eu melhoro. É só colocar uns filtros, tá? Não tem necessidade de mostrar isso aqui. Todo mundo sabe como melhora a imagem lá no Rockt Launch Wii, tá? Olha aí. Que bacana. Galera, ó. Então, no Mais Mais, é isso aí. Fiquem com Deus. Tamo junto. É nóis. É Gold Games na área. Ou mané. É nóis. E olha. É nóis. Uma caixa. É nóis. E aí